Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aproveitar aqui novamente para terminar a correção de português. Então, hoje a correção é a nossa aula 2. Hoje nós vamos corrigir da página 85 até o final do nosso livro, lá na página 115, ok? Vamos começar? Então, lá na página 85, vocês tinham uma história em quadrinho que vocês deveriam ler para responder as questões das páginas seguintes. Então, lá na página 86, começavam lá em cima as questões. Então, tinha lá, você já conhecia esses personagens? Quais são os seus nomes? Então, a número 2 é uma resposta pessoal, se você conhecia ou não. Mas, o nome dos personagens são Cebolinha e Cascão, ok? Na letrinha, na letrinha não, perdão, no número 3, qual o problema que o Cebolinha está enfrentando? Então, ali, o problema que ele está enfrentando, ele não consegue descobrir que dia é hoje, só deixando ele intrigado, né? A número 4 pergunta, no primeiro e no segundo quadrinho, Cebolinha faz uma piada com o Cascão. Como é possível afirmar isso? Então, olha lá, no primeiro quadrinho, Cebolinha tampa o nariz e refere-se ao cheirinho do Cascão, né? E, quando pergunta que dia é hoje, ele faz uma brincadeira, ele responde que seria o dia do Cascão tomar um banho. Na atividade 5, tinha ali dois quadrinhos para vocês analisarem e responderem depois as questões. Então, olha ali, na letra A, no balão do primeiro quadrinho, o Cebolinha está gritando ou falando com o tom de voz normal? Como é o contorno deste balão? Então, olha lá, o Cebolinha está gritando. Por quê? Porque o contorno do balão é ondulado, isso significa que o tom de voz está um pouquinho mais alto. E também tem a expressão do rosto dele para confirmar isso, né? Na letra B, né? No segundo quadradinho, o que os balões indicam? Como é o contorno deles lá no segundo quadrinho? No segundo quadrinho, os balõezinhos ali, significa que o Cebolinha está pensando. Porque o contorno deles é representado por bolinhas que sinalizam, simbolizam o pensamento, tá? A atividade 6, da página 87, ela é pessoal, ok? Então, olha ali, vocês deveriam desenhar como seria o balão de fala que indicasse o Cascão sussurrando, ou seja, falando em voz baixa para o Cebolinha, o que estava acontecendo. Então, essa é pessoal, cada um vai fazer o seu desenho. Na atividade 7, vocês também tinham ali alguns quadrinhos para ler, para depois fazer a atividade 8, que também é pessoal. Ali o Cebolinha parece um pouco decepcionado, como a história aconteceu, né? O final da história. E aí, vocês iriam desenhar um outro final para a história, iriam escolher um novo final e desenhar. Então, essa também é uma resposta pessoal. Caprichem no desenho, bem colorido, tá bom? Na página 89, vocês têm ali a atividade 9. Qual é o principal objetivo das histórias em quadrinhos? O principal objetivo das histórias em quadrinhos é divertir, tá bom? Na 10, vocês deveriam circular aqui no quadrinho quais são os principais elementos encontrados nas histórias em quadrinhos. Então, nós iríamos circular imagens, balões, palavras imitando sons, quadros e humor. Nós não iríamos circular apenas a palavrinha textos longos. Por quê? Porque as histórias em quadrinhos não podem ter textos longos, ok? Na página 90, vocês têm ali a atividade 11 e 12. Na atividade 11, vocês tinham que identificar os balõezinhos do quadrinho que está ao lado e dizer qual era o tipo de balão e para que foram usados. Então, vamos analisar o quadrinho 1 primeiramente. Olha lá, o cebolinho e o cascão. Vamos responder agora? Agora? Então, olha lá, o tipo do balãozinho ali é o balãozinho do cochicho, do sussurro, né? E também o balãozinho do grito. Por que que eles foram usados? O cebolinha usou o balão do cochicho porque ele estava falando baixinho para o cascão para não acordá-lo. E o cascão respondeu dormindo, mas ele respondeu num tom mais alto. Por isso, foi usado o balãozinho do grito. Agora, observem ali o quadrinho da letrinha B. Que tipo de balão foi usado e por que ele foi usado? Olha ali as duas menininhas. Então, ali, foi usado o balãozinho do cochicho e do sussurro. Por quê? Porque uma das meninas estava contando um segredo. Estava falando baixinho. Na atividade ali, 12, as expressões faciais e corporais dos personagens também são recursos muito explorados nas histórias em quadrinhos. Compare os dois quadros a seguir e depois responda as questões. Então, vocês deveriam que olhar ali os dois quadrinhos. O quadrinho 1 e o quadrinho 2. E responder. Qual é a atitude do personagem Cebolinha em cada imagem? Então, olha ali. No primeiro quadro, Cebolinha está falando baixinho. Ele está tramando algo. Essa é a intenção dele. No segundo, ele está pensativo. Está preocupado com alguma coisa, né? Como esse comportamento são representados nos desenhos? Então, nos desenhos, para representar isso, é representado por meio da expressão facial, pela expressão corporal do personagem e também pelos balõezinhos da fala, através desses elementos que nós podemos entender qual é o comportamento do personagem. Na página 91, nós tínhamos ali uma tirinha do Cascão ali, né? Se machucou, o Cebolinha sai correndo. Aí, a gente acha que ele vai fazer um curativo e, na verdade, ele vai tapar a boca do Cascão, certo? Então, ali na letra A. O que significam os traços sobre a cabeça do Cascão? Os traços ali estão indicando que ele está chorando, que ele está sentindo dor. A letrinha B, o que significam os desenhos de estrelinhas nos quadros? As estrelinhas, elas indicam que é a área onde está machucada. Então, elas ficam posicionadas perto de onde é o machucado. Letra C. O que significam as linhas curvas perto da orelha do Cebolinha no segundo quadro? Essas linhas indicam que ele está correndo, que ele está em movimento. E a letrinha D, o que causa o humor nessa tirinha? O que causa o humor na tirinha é o fato do Cebolinha, ao invés de fazer o curativo no machucado do Cascão, ele usar o esparadrapo para tapar a boca dele, porque ele estava ali gritando de dor, né? Ali na página 93, vocês iriam fazer atividades sobre onomatopéias e interjeições. Então, no exercício 14, vocês tinham ali uma tirinha do menino maluquinho, certo? Que palavras foram usadas na história para indicar os sons e ruídos produzidos pelos objetos? Então, olha ali, foi usado a palavrinha TUM e a palavrinha POF, ok? Para imitar o sol. Na 16, no exercício 16, então ali vocês tinham algumas onomatopéias, vocês deveriam escrever o que elas estavam representando. Então, ali na primeira coluna, representa o som do sono. Alguém está dormindo. Na segunda coluna, ali, o BUM, ele significa uma explosão. Na terceira coluna, ela está imitando uma batida ou alguma coisa se quebrando. E na quarta coluna, é um som de trovão, de tempestade. Agora, ali na página 94, vocês tinham também uma tirinha para ler, observar e depois responder as atividades A e B. Então, na letrinha A, de acordo com a tirinha, qual a diferença entre a comunicação antiga e a comunicação moderna? Então, a resposta da letra A é que antes a comunicação, ela era um pouco mais simples. E hoje, ela é mais complexa. Existem várias formas de se comunicar, ok? Na letrinha B, as palavras alô e olá foram usadas com qual objetivo? Essas palavrinhas, elas foram usadas para saudar a pessoa que estava do outro lado da linha, ao telefone, né? Para cumprimentá-las. O exercício 18, vocês tinham que relacionar as interjeições com os sentidos que elas querem expressar. Então, vamos ali. Nós temos as interjeições da primeira coluna e temos os sentidos na segunda. Então, vamos lá na segunda coluna, na coluna dos sentidos. Então, o primeiro lá, eu estava falando assim. Cumprimento, chamamento. Então, seria a interjeição 6, psiu, oi, ei, ok? Alívio. Qual que nós iríamos usar? A interjeição 5, ufa, está aliviado, né? Depois, alegria, animação. Iriamos usar a interjeição 1, oba, eba, viva. No sentido de agradecimento, nós iríamos usar a interjeição 2, valeu, né? Está agradecendo. No sentido de dor, iríamos usar a interjeição 7, ai, ui. No sentido de surpresa e espanto, iríamos usar a interjeição 8, ué, puxa, ó. No sentido de pedir ajuda, iríamos usar a interjeição 4, socorro, ajuda. E no sentido de alerta e advertência, iríamos usar a interjeição 3, cuidado, atenção. Então, ali, vamos falar a sequência que ficou dos sentidos? Então, ficou 6, 5, 1, 2, 7, 8, 4, 3, ok? Os próximos exercícios são na página 98. Então, vamos lá. Vocês iam ler a historinha da página 96 e 97, do Pato Polinglota, e depois iria responder. Então, vamos lá. Perguntinha A. Qual é o espaço dessa narrativa? Isto é, onde acontece essa história contada? Então, vocês deveriam colocar que a história se passa em diversos lugares. Então, na casa da menina, lugares onde o Pato vai conversar com os amigos, e também na escola. Quais são os personagens principais dessa história? Os personagens principais são a menina, o cão, o gato, e o Pato Poliglota. Letra C. Qual é o conflito abordado na narrativa? Então, olha ali o conflito. A menina, ela tinha um gato e ganhou um cachorro. Mas os dois começaram a brigar muito, porque eles não se entendiam, não falavam a mesma língua. Diante dessa situação, o que a menina fez para resolver esse problema? Ela matriculou os animais na escola de línguas, do senhor Pato Poliglota. Na letra E, a pergunta pedia para que vocês dissessem como foi resolvido esse problema. Como terminou essa história? Então, nós teremos que colocar o quê? Que o cão e o gato, eles aprenderam a língua um do outro, e eles passaram a se entender muito bem, né? No exercício 3, vocês tinham que transformar ali a história do Pato Poliglota em uma história em quadrinhos, né? Então, essa é uma resposta pessoal. Então, ali na página 99, vocês iriam fazer o roteiro da história, primeiramente, né? Certo? Depois, iriam planejar, né? Ler aqui todas as instruções para planejar. Depois, na página seguinte, na página 101, vocês olham aqui, assinalam para ver se vocês colocaram, usaram todos os critérios que precisavam para fazer essa história. E depois, vocês iriam fazer a historinha lá no caderno. Então, essa é uma resposta pessoal e a prof. vai olhar o de cada um depois, certo? As próximas atividades estão na página 105, vamos lá? Reveja o seguinte quadro da história do menino maluquinho e faça o que se pede. Então, ali naquela historinha, vocês tinham que circular o artigo utilizado. Para que serve a alavanca? Qual que é o artigo nessa frase? É a vogalzinha A. Então, vocês têm que circular a vogal A. Trata-se de um artigo definido ou indefinido, masculino ou feminino, singular ou plural? Então, vamos lá. É um artigo definido feminino no singular, ok? Por que esse artigo foi utilizado? Olha ali, ele foi utilizado porque o menino maluquinho não está falando de uma alavanca qualquer, ele está falando daquela alavanca, aquela que está na frente dele. Então, por isso, um artigo definido, porque ele está mostrando exatamente qual é a alavanca. O exercício 3 tem ali uma tirinha do Snoop. E ela pergunta assim, no primeiro quadrinho da tirinha, como a personagem se refere ao Snoop? Ela diz, um cachorro. É assim que ela se refere a ele, né? No segundo quadrinho, como pode ser interpretado o pensamento do Snoop? Ele disse, um cachorro? Não. O cachorro. Como que nós podemos interpretar essa fala dele? Então, o que ele quis dizer? Que ele não era um cachorro qualquer, ele é um cachorro especial. Então, por isso, ele prefere ser identificado como o cachorro. Então, usando um artigo definido, né? Porque ele não é qualquer cachorro. Continuando as questões sobre a tirinha, ali na página 106. Então, acompanha aí. C. Que palavras determinam o efeito de humor nessa tirinha? O que determina o humor são os artigos 1 e O, determinantes do substantivo cachorro. Letra D. Qual a diferença entre dizer um cachorro e o cachorro? Olha lá, foi o que a profe disse anteriormente. Um cachorro significa qualquer cachorro. E o cachorro é um cachorro específico, um cachorro em especial. Logo abaixo, vocês tinham ali o texto, o pastor e o lobo. Onde vocês tinham que completar com os artigos, definidos ou indefinidos. Então, vamos lá. O pastor e o lobo. Então, na primeira linha, nós vamos usar O, nas duas palavrinhas. Na próxima linha. O pastor, o pastor costumava levar seu rebanho bem longe da aldeia. Fazia, então, uma brincadeira de mau gosto. Socorro, socorro, gritava. Os lobos estão atacando os meus carneiros. As pessoas largavam o que estavam fazendo e corriam para ajudá-lo. O pastor torcia-se de rir, pois não havia lobo algum. Um dia apareceram lobos de verdade. Enquanto eles devoraram o rebanho, o pastor horrorizado gritava. Socorro, socorro, corram, senão vão chegar tarde. Vocês não virão? As pessoas, poucos se incomodaram. Pensavam que estavam fazendo mais uma das suas. E, assim, ele perdeu todos os seus carneiros. Triste, disse. Os mentirosos só ganham uma coisa. Não serem acreditados. Nem quando dizem a verdade. Ok? Acompanharam aí direitinho? Na página seguinte, na página 107, vocês tinham o exercício 5. Vocês tinham que ler o trecho da canção e responder. Então, na letra A, sublinhe as palavras em que há mais de uma vogal juntas. Então, vocês tinham que sublinhar país, dia, guardando, recordações, passei, sertões e deixei. Na letra B, vocês tinham que registrar as palavrinhas e separar elas em sílabas. Então, a prof. deixou aqui, como que vai ficar essas separações. Na página 108, exercício 6, vocês tinham que separar as palavrinhas como ditongo e hiato. Então, vamos lá. Então, como ditongo, vocês vão deixar guardando, recordações, passei, sertões e deixei. Por quê? Porque ditongo é quando as vogais não se separam. Como hiato, vocês vão deixar país e dia, porque os hiatos são quando as vogais se separam durante a separação de sílabas. No exercício 7, vocês tinham que classificar as palavrinhas quanto a serem hiato, ditongo e tritongo. Para fazer essa atividade, vocês deveriam separar as sílabas para ficar mais fácil. Então, vamos classificá-las agora. Então, vocês devem colocar o xizinho. Então, vamos lá. Roteiro, ditongo. Carvão, ditongo. Alegria, hiato. Iguais, tritongo. Aldeia, hiato. Água, ditongo. Carneiros, ditongo. Quadrinhos, ditongo. E Uruguai, tritongo. Na página 109, exercício 8, vocês tinham que responder. Quais dessas palavras são ditongos crescentes? E na letra B, quais são ditongos decrescentes? A letra A, os ditongos crescentes são água e quadrinhos. Por quê? Os ditongos crescentes, eles têm a vogal mais fraca e depois a mais forte. E na letra B, os ditongos decrescentes são roteiro, carvão, aldeia e carneiro. Porque o ditongo decrescentes tem primeiro a vogal mais forte e depois a vogal mais fraca, certo? Na página 109, ali embaixo, vocês tinham que completar com as palavrinhas, tá? Então, ali. O primeiro quadrinho. Vão seguindo aí, acompanhando. Tinha uma barata, mas agora já não tem. Tinha um anel, mas faz tempo se quebrou. Tinha uma rua, mas alguém já asfaltou. Tinha uma ciranda, mas o tempo já deu fim. Tinha uma cantiga, mas o tempo já calou. Tinha três cavalheiros, todos de chapéu na mão. E hoje estão os três vendo televisão. E lá fora, a brincadeira de roda é uma saudade tão grande, que não caberia naquela rua, que um dia já foi minha. Agora, ali na página 110, no exercício 12, vocês tinham ali algumas palavrinhas que vocês teriam que colocar ali na coluna correta dos ditongos, tá? Então, ali. Nome de objetos com ditongo I. Vocês deveriam colocar. Na segunda coluna, nome de profissões com ditongo I. Vocês têm que colocar. Jornaleiro, vidraceiro, bombeiro. Na última coluna, nome de objetos com ditongo O. Tesoura, ouro e vassoura. Agora, ali na página 111, vocês tinham ali uns quadrinhos pra vocês responderem. Quais recursos usados na narrativa são responsáveis pelo efeito de humor? Então, ali o bichinho tá falando de desenhos 3D. Então, o que foi usado pra dar humor na tirinha? Foram colocados exatamente os bichinhos dentro de quadrinhos em formato 3D, certo? No exercício 2, vocês tinham que dizer essas onomatopeias que som que elas estavam representando. Então, ali na A, cough, cough, tá representando tosse. Letra B, ronco, ronco, tá representando um ronco. A letra C, dindom, campainha. B, pato. E letra E, água, certo? No exercício 3, vocês tinham que formar frases no caderno. Então, essas aqui são de resposta pessoal. Então, a prof vai corrigir depois a de cada um. Agora, lá na página 112, vocês tinham uma tirinha pra ler e responder depois as letras A, B e C. Então, na letra A, assinale os tipos de balões que foram utilizados. Então, os dois tipos de balões que foram utilizados são balão de fala e balão de pensamento, certo? Na letra B, no último quadrinho, o que significa interjeição? Ó, vida. Por que o personagem pensou? Ó, vida. Porque ele estava com uma expressão de frustrado. Então, não adiantou arrumar uma desculpa, né? A tia acabou beijando ele do mesmo jeito. Então, é um significado de frustração. Na letra C, você tinha que separar em sílabas a palavra beijo. E responder se você encontrou um ditongo e qual era. Então, separando fica B, I, J. E sim, nós encontramos um ditongo. Ditongo, EI, ok? No exercício 2, vocês tinham ali 4 palavrinhas. E vocês tinham que colocar na frente qual artigo definido vocês usariam para essa palavra. E qual artigo indefinido. Então, ali em batom, nós iríamos usar o artigo definido O, I, U. No tia, A, UMA. Problema, O, U. Vida, A, UMA. Na página 113, vocês tinham uma atividade ali que era pessoal. Vocês tinham que criar ali uma história em quadrinhos. Depois, explicar ali embaixo um resumo dessa história. Que poderia ser sobre um filme que você assistiu e gostou. Fazer o cartaz desse filme. Ou fazer uma história em quadrinhos de como foi que você conseguiu aprender todas essas coisas. Você poderia escolher, então, desenhar um cartaz ou uma história em quadrinhos. Então, faz o desenho, faz o quadrinho coloridinho. E depois explica embaixo o resumo do que você desenhou. Certo? Agora, ali nas páginas 114 e 115, vocês tinham que ler o textinho ali, O, Reino Gelado, Fogo e Gelo. E assinalar depois todas as respostas corretas. Então, vamos lá. Na número 1. O texto Reino Gelado, Fogo e Gelo é... Aí vocês iriam assinalar a resposta correta. Que aqui, no caso, é um resumo de filme. Então, assinala a letra B. Número 2. A história do filme é sobre... A. A aventura de dois irmãos. No exercício 13, vocês tinham que ler a tirinha e responder. Na fala do menino maluquinho, corre lá que a muda que você plantou deu formiga. O ponto de exclamação expressa o quê? Então, expressa um alerta. Letrinha A. Na número 4. Na frase. Para um homem se realizar, ele tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. As palavras em destaque são... Letrinha D. Artigos indefinidos. No exercício 5, a palavra distraída contém um hiato. Por quê? Tem vogazinhas juntas, mas elas vão ser separadas. Ok? Então, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham conseguido corrigir tudo direitinho. A próxima correção será de ciências. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.